Música Vai, vai, vai Eu subi no 4x4 no ar, ó Eu sou Nutella Dá ali sem pena Vai, vai, vai Ó pra isso, véi Tomando quadriciclo Maior canal do Brasil Rumo a 100 mil inscritos no canal Chama na pressão Cachoeira de bonito, papai Já são 6 horas da tarde Tudo escuro, neblina Coisa mais linda do mundo E a trilha, a gente só chegou na metade da trilha agora E a barrinha de LED aqui também faz a diferença Impressionante, véi Ó, 100 barra de LED Vou desligar a barra E com barra Ainda estamos aqui em bonito Já são Já são aqui agora 7 horas da noite Acabamos de abastecer o quadriciclo E pra matar a sua curiosidade aí Aqui no tanque pegou 12.58 litros Aqui eu tinha enchido lá em Caruaru Na boca Enchi de novo aqui na boca E a média de consumo Tá em 7.8 Levando pau, patrão Lembrando que o quadriciclo a gente tá amaciando o motor Ele está nesse exato momento com 296 km Ainda tá amaciando A tendência é que daqui a um tempo ele ainda suba mais Um pouco aí A melhor e na verdade a média de consumo Mas aqui no quadriciclo ainda com motor em amaciamento 7.8 de média Tá excelente, papai Vem comigo Cuida que ainda tem muita trilha Chama Quase 8 horas da noite, papai E a gente no meio da trilha Aí sim Aí você vê A diferença De uma barra de LED, véi Vem isso aqui O farol tá ligado Eu vou desligar a barra de LED Ó pra isso Farol alto Farol baixo Barra de LED Agora Ó pra isso Surreal, véi Top, top, top É, show, papai Chama Uma curvinha top aqui, ó Vou dar uma brincada aqui, ó Aí sim É, trilha noturna E o cu é no canto É pressão Vem pra aí Ó, boi brabo Vem de mil na água Vem de mil na água É trilha noturna, papai É doideira É passagem de rio Chama Bota o farol Achou, papai Ai Dá-lhe 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 de cego Ei Ei Vai lá, papai Passou Passou o primeiro Arregaçou o segundo Nascou tudo Terceiro, meu patrão Não vai não É bruca, papai Já sopou, véi Só sai do bicho Ó aí, ó Ai, papai Chama Bora, Major Ó, Major Tá lá, aqui Aqui, 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 ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Major, vai Chama, pai Tirou o do Major, viu Aqui, aqui Na esquerda Na esquerda Na esquerda Vai, vai, vai Vai Tá ali, tá ali Acelera Uhul 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 Dar, Major É trilha noturna, papai Chama Chama Agora me diz se isso é bom Isso é maravilhoso, papai Ó pra aí Tu é doido, véi Rapaz, véi Isso é show demais, papai Tu é doido, véi Pode ter vida melhor Não conheço Não presta não Vem pra cá, ó É turma do quadriciclo Maior e melhor canal do Brasil Ai Arrasta pra cima Ai, papai Sinta pressão, papai Sinta pressão, papai Tu é doido, véi Isso é bom demais, Major Que trilha top, papai Cento e sessenta quilômetros de trilha Muito torque, ó Olha os caras de cegos aqui, ó Chegaram tudo podre, papai Chegamos aqui na cego, hein Tudo podre A turma já se despessou A gente foi trazer os cegos pra cá Mas tá aqui, ó Só que tá bom Major, Major Inaugurou o cego aí dele, viu Em grande estilo, né Oxe Com aquele desfile Que tem que respeitar Meu amigo Só o ouro, papai Aqui a terceira trilha Já vai 400 quilômetros Já vou deixar na concessionária aqui Pra poder fazer a primeira revisão Lembrando que a revisão do cego, hein Ele não segue o padrão Das outras revisões Das outras marcas A primeira revisão do cego É com 400 quilômetros A segunda revisão É com 1.800 quilômetros Então a revisão fica de 1.800 em 1.800 Daí você tira, né A confiança que o pessoal tem no equipamento Então eu particularmente desconheço Uma revisão com 1.800 quilômetros Então já fica aqui também Mais um registro Top Aqui, ó Os 45 seguem Muito obrigado A turma aqui Que tava comigo Agradeço também A todo o restante Que se dispersou Já são aqui 10 horas e 40 minutos 10 e 40 Mais de 12 horas de trilha Né? E a gente chegou aqui agora, meu amigo 160 quilômetros Mais de 12 horas E muito cacete 12 horas de cacete Dobrado E a marca Como eu disse o quê? Mostrando pra quem veio Vai! Turma do Quadriciclo O maior canal do Brasil Papai! Obrigado aqui a Clebson A Del Os concessionários Que promoveram essa trilha aqui 007 motos 007 motos Aqui, ó Então aqui Meu amigo Clebson Meu amigo Del Top Vamos embora Tomando o Quadriciclo O maior canal do Brasil Chama na pressão Ai! Ai! Ai!